Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro do Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores e onde eu posto meus contos, livros e poemas para download gratuito. Do Nitro Dungeon, meu blog de dicas de RPG e do Melhore Seu Inglês, que é o meu canal aqui no YouTube de dicas de inglês e também tem uma conta no Instagram, Melhore Seu Inglês de Dicas de Inglês. E começa agora mais um Nitro Dicas, o meu vlog de dicas e sugestões para escritores iniciantes. Lembrando sempre que a melhor maneira de melhorar a sua escrita é lendo muito, escrevendo muito e reescrevendo mais ainda. Continuando a série de vídeos sobre desenvolvimento de personagens, vamos entrar em uma série focada em como trabalhar os seus personagens para envolver os leitores emocionalmente. E hoje vamos ver como aumentar a identificação do seu leitor através do sofrimento de seus personagens principais. A leitura não é um processo passivo. Enquanto um leitor pode parecer estar sentado, girando lentamente as páginas, sua mente estará experimentando muitas emoções. Subjacente a todas essas emoções está uma forte tensão narrativa. E quanto mais forte for essa tensão, mais o leitor se concentrará em descobrir, ele vai querer descobrir o que acontece a seguir. E quanto mais atento o seu leitor estiver na sua história, mais intensamente ele sente todas as emoções geradas por essa história. A quantidade de tensão que o leitor sente depende em parte de seu estado emocional, de sua imaginação e de sua capacidade de leitor. Mas a força da tensão de uma história também depende das escolhas que você faz ao escrevê-la. Alguma dessas escolhas tem a ver com a estrutura da história, seus atos, seus pontos de viradas, etc. No entanto, existem várias coisas que você pode fazer com os seus personagens para aumentar a participação emocional dos leitores na sua história. E, ao tornar os leitores mais envolvidos emocionalmente com o que está acontecendo, você faz com que eles se preocupem mais com o resultado da sua história. E o sofrimento é o primeiro elemento que iremos abordar dentro desta série de como trabalhar os personagens para envolver emocionalmente o leitor. O sofrimento é uma espada de dois gumes dentro de uma narrativa. O personagem que sofre e o personagem que inflinge esse sofrimento se tornam mais memoráveis e importantes para o leitor. A dor pode ser física ou emocional. Grande sofrimento e grande agonia física, bem apresentados no conto ou numa narrativa, podem aumentar o envolvimento emocional do leitor. Os leitores não sentem necessariamente o que os personagens estão sentindo. Por exemplo, quando o vilão grita em sua agonia de derrota, o leitor pode estar, por exemplo, celebrando por dentro. Mas a intensidade dos sentimentos dos personagens, enquanto permanece plausível dentro do universo da escrita, irá intensificar os sentimentos do leitor, independente de quais eles sejam. E nem toda dor é igual a outra. Por exemplo, um dedo cortado não gera a mesma carga emocional que um braço quebrado ou a perda de um ente querido por um personagem. Uma cena de tortura física, por exemplo, ou tortura mental, pode se tornar tão insuportável que o leitor poderá recusar a permanecer envolvido emocionalmente na sua história. E o segredo aqui é o equilíbrio, de acordo com a visão artística que o escritor tem e os objetivos que ele tem com a sua história. O gênero da história também afeta. Todos os momentos de sofrimento físico ou psicológico de sua história ficarão variando entre o trivial até o insuportável. E quando você fizer a reescrita, principalmente depois da leitura dos leitores beta, o escritor poderá ajustar esses níveis dentro do tipo de experiência emocional que ele busca em sua história. Então, no livro A Zona Morta, de Stephen King, por exemplo, o personagem principal sofre muito. Ele tem um acidente de trânsito que o coloca em coma por muitos anos. Ele perde a sua carreira, perde a mulher que ele ama e também muitos anos de sua vida. Além disso, quando ele finalmente se recupera, ele continua a sofrer em corpo e alma. E com cada ponta de dor e tristeza, o envolvimento emocional do leitor na história se torna mais intenso. Mas observe que, no caso de A Zona Morta, a dor do protagonista é física e emocional ao mesmo tempo. A perda de um ente querido pode causar um impacto tão forte na mente do leitor quanto a perda de um braço ou uma perna, por exemplo. No entanto, a dor física é mais fácil de usar porque você não precisa preparar muito o leitor. Se um personagem é torturado ou sofre alguma coisa, sofre um sofrimento físico, como no romance Louco Obsessão, do Stephen King, que o personagem principal é torturado, o leitor será afetado emocionalmente pela cena, mesmo que ainda não conheça bem o personagem que está sofrendo ou o personagem que está fazendo sofrer. No caso de A Dor Psicológica, é preciso preparar o leitor para o impacto. Então, por exemplo, voltando lá para O Zona Morta, do Stephen King, o Stephen dedicou várias páginas para criar uma relação amorosa, calorosa e valiosa entre o personagem principal e a mulher que ele ama. E, em um momento importante e feliz do seu relacionamento, é que ele tem o terrível acidente de trânsito. Quando, depois de um tempo em coma, o protagonista acorda e descobre que a sua esposa se casara com outra pessoa, os leitores já estão envolvidos emocionalmente porque sabem o quanto ele a ama, ou viram o quanto ele a ama. Nesse caso, a dor psicológica supera a dor física do seu acidente. O sofrimento perde a eficácia porque o sofrimento perde a eficácia com a repetição. Uma primeira vez que um personagem é atingido na cabeça, a dor física tem um impacto na narrativa e no leitor. Mas se ele é atingido na cabeça a terceira, quarta, quinta, sexta vez, isso dá um efeito cômico. A sua dor se torna um motivo de piada. Da mesma forma, a primeira vez que você menciona o sofrimento de um personagem, você envolve o leitor emocionalmente. Mas se você exagerar no sofrimento ou repetir o mesmo tipo de cena, você corre o risco de diminuir o efeito emocional no leitor. Ou até mesmo gerar reações muito diferentes do que você esperava escrever a cena. Isso é muito comum de acontecer nos filmes trechos de horror e de assassinos seriais, como Sexta-feira 13, por exemplo. Os horríveis assassinatos nesses filmes foram originalmente concebidos para envolver emocionalmente o público e ir aumentando esse envolvimento a cada morte. Porém, o que muitas vezes acontece, muitos espectadores, depois de uma morte mais maluca do que a outra, deixam de ficar horrorizados e começam a rir. E quando a dor, porque quando a dor e o sofrimento tornam-se insuportáveis ou muito exagerados na ficção, em relação à proposta da narrativa, os leitores simplesmente desvinculam emocionalmente da história ou consideram tudo uma coisa cômica, mais uma piada. Invertendo a interpretação e transformando o que deveria ser um momento dramático em um momento de comédia. Isso acontece muito em filme. Isso significa que trabalhar o sofrimento dos personagens é uma técnica, assim, limitada? Não, em hipótese alguma. O potencial dessa técnica é ilimitado. Basta estudar, ver e estudar as tragédias de Shakespeare, por exemplo, como Romeo e Julieta, Hamlet, Heilir, Othello e tantas outras que trabalham sofrimento de personagem. Lembrar que se a causa do sofrimento do personagem principal é injusta, é irracional, injustificada e merecida, ela aumenta a identificação do leitor com esse personagem. E, como tudo na arte da escrita, essa é uma técnica que exige cuidado e muita reescrita, pois é possível abusar desse sofrimento injustificado, lançando o personagem infortúnio atrás de infortúnio e transformando a história num melodrama. A não ser, né, lógico, não tem problema nenhum no melodrama, a não ser que o objetivo do escritor seja escrever um melodrama, né, que também tem o seu valor de entretenimento. E é isso aí por hoje. Muito obrigado pela atenção e pela confiança. E esse foi mais um meu Nitro Dicas, que é o meu vlog de dicas e sugestões para escritores iniciantes. E convido todos vocês a visitarem o Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, de onde eu posto meus contos e livros para download gratuito. Eu também trabalho com leitura crítica para escritores, onde analiso manuscritos, coloco minhas observações, impressões e sugestões para reescritas e edições. Basta entrar em contato, preços acessíveis. Eu também dou aulas de inglês por Skype, aulas particulares, focadas em conversação e para todos os níveis. E conheça o Melhor em Seu Inglês, que é o meu canal e da minha esposa, né, aqui no YouTube de dicas diárias de inglês. Nós temos também o Melhor em Seu Inglês Podcast e o Melhor em Seu Inglês no Instagram, também com dicas diárias de inglês. Fica aqui o grande abraço do Newton Nitro. Aguardem o meu romance, Marca da Caveira, que é o primeiro volume da trilogia Legião, que é uma saga de fantasia sombria e adulta, feita para o cenário de RPG Legião, A Era da Desolação, da editora Redbox. E vai ser publicado pela editora Redbox. O Legião, A Era da Desolação, que também conta com os meus escritos, é o cenário oficial de fantasia medieval do jogo de RPG Old Dragon e deverá sair em breve. E vamos continuar escrevendo, pessoal, porque escrever é doido demais. Até o próximo Nitro Dicas!